Música Primeiro a gente agradece muito a Deus pela permissão, mais uma oportunidade de trabalhar pelo povo do estado do Rio de Janeiro. Aproveito o momento para agradecer aos eleitores, amigos, principalmente a família que nos apoiou para chegar até aqui. Muita expectativa de dar continuidade a um trabalho em favor do nosso estado do Rio de Janeiro. Enfim, somando forças para que a gente possa cada vez mais construir uma sociedade melhor fulminense. É isso que a gente espera, vamos trabalhar firme e forte para isso.